ALOR OOOOOOOOOOOOOOOOOOO Eu vou só pegar uma aguinha de louco ali. Rapidão. Será que ele me deixou desmutado na live? Falar uma bosta aqui. Rapaziada, sabe o que começa com EM e termina com LOID? Sera que vocês vão estragar o chat do cara com o bagulho de goza e peida mesmo? Nem é o meu chat vocês vão estragar o chat. É por causa disso que falam mal de vocês na net, tá ligando? Ah, o chat do pisca. Fudeu. Vou fechar a live. Gossar e peidá. Gossa e peida. Caralho, mano, fiquei feliz que você contou a história do... Pois é, mano, eu não conto nunca esses bagulhinhos, assim, pro meu chat, tava perfeito o meu personagem de cabaço funcionando e tal, aí eu tive que contar uma história de sexo, porque é engraçado, né? Os caras descobriram que você fode e goza no olho, hein? Aí fudeu, eu sabia que eu não podia contar isso, porque agora é só essa porra aí de goza e feita, mano, esse bagulho vai perdurar por uns seis meses aí no meu chat. Tem uma parte legal que você não contou, é que o nome dela no seu contato tava com o emojizinho de fumaça e de berinjela e aguinha e olho, não é? Um negócio assim. Não, era a playlist do Spotify, eu contei, mano, por isso os caras tão rodando isso. Mas você contou na live, né? Aham, sim, hoje na live. Ô, você tem que contar a história de você chegando lá no lugar do meu aniversário. Não, ainda não, é que tipo, eu gravei, tá ligado, eu na estrada e pá. Ah, você tem conteúdo. É, porque eu já sabia que iam falar que é mentira. Tipo, eu não posso falar nada, que é mentira. Vai pro YouTube essa história de gozar e peidar? O cara contou no programa de rede nacional aí, pô. Pode falar, tem um monte de família assistindo. Nossa, minha mãe vai ver isso, se pá. A mãe vê... É por isso que eu não falo essas coisas. É, não, mas porra, a mãe... Mas sua mãe não vê sua live, né? Ah, então, desculpa, dona Miriam, nem sei se é isso, Nona. Você acha que eu vou dar o nome da minha mãe pros caras? Não, mas eu poderia ter dado, assim, né? Sem querer. Acho que você não sabe o nome dela. Sei não, mas você também não sabe o nome da minha. Dá pra gente negociar. Quanto você quer. Eu só não te dou o nome dos meus cachorros, porque o Vitor metaforando falou que isso é perigoso. Pô, mas o Adilson eu sei. É, vai o bobão. É bom você comprar um panetone pra mim agora. Ó o bobão. Fala um champion novo aí, mano. Champion novo? Deixa eu ver. Ah, tem um Akshan, você conhece? Mas o Akshan, ele é... não é suporte. Ah, um suporte novo? Ó, peguei isso aqui. É novo, né? É, deve ter uns dois anos. Não, pô, não. Tô falando que é de 2018 aqui. Caralho, nem foder, não. Não, não é, não. Não é. E as mulherzinhas? Como é que tá? Mó bonitinho o comentário do cara. Ela é cantora, igual você. Cara fofo. Cara fofo do caralho. Pô, vamos agir fofo hoje, mano. Vamos agir só na fofura. Ai, que campeão eu pego, Lucas? Ah, deixa eu pensar. Ai, baniram meu time, cara. Que droga. Cara, mas, tipo, não fica bravo com isso, não. É, é só um jogo, né? Tem vários bonecos pra pegar. Primeiro que é só um jogo e, tipo, tem vários outros bonecos legais que você pode pegar. Nossa, mas olha o time dos caras, é a comp do montanha, mano. Não. Não tem como ser fofo, mano. Mano, pega um boneco nada a ver, vai. Assim, porque a nossa comp tá muito lixo. Pega um boneco que... Ah, pensando vários bagulhos negativos. Nossa, a gente é paia. É bom, bom, bom. Mano, você joia em Leone mal fight, mano. Nós tem uma Elise. Nós tem uma Elise. A Elise tá muito forte essa season. Não, beleza, mano. Só que, tipo, é muito foda jogar com esses bonecos. Tipo, a comp dos caras lá é muito... Muito inacreditável, mano. Os caras têm três seguranças de boate. E ainda tem um Aurélion pra ninguém chegar perto. É outro saudade do Mozi. Os caras usam esses emblemas aqui de 2013. Eu já sei que os caras são muito bons, tá ligado? Porque os caras, claramente, já estão na décima nona conta. Ah, mano, minha câmera travou, velho. Puta que pariu. Por que esse bagulho fica acontecendo, cara? Ó, além dos caras tacar comp do demônio, eles estão assistindo a live. É de boa. Cara, é gente boa for real. Tentando arrumar a câmera, tá, pessoal? Não acho que eu tô fazendo pouco caso, não. Assustado Potter. Eu, sinceramente, não tenho a menor pretensão. É a menor pretensão de ganhar esse jogo, não. Também não. Tô bem de boa. Por que minha câmera parou? Sua câmera toda hora para, mano. Caralho, não é toda hora, mano. Foi só aquela vez e essa. Tô com um boneco que eu não sei o que faz. Vem no guri aqui, ó. Ih, tomou dois já, Leona. Vem no guri aqui, ó. O guri... Ah, Leona. Leona tomou três, Leona. 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 Ô, Leona. Da próxima vez que eu vier a base, eu vou arrumar a minha câmera. Ou não. Ai, Leona, dá dive. Dá dive, Leona. Dá dive, Leona. Dá dive, Leona. Ó, Leona. Eu tô chutando aqui o que as coisas do boneco faz, tá? Que eu não sei. Boa, Leona. Boa, Leona. Boa, Leona. Boa, Leona. É Leona, é burrona, hein? Leona. 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 É, mas eu nunca vi Draven e Leona peidando desse tanto. Que poxa. Peidando na farofa já? Ô, Pedro, você já jogou de Serafim? Mano, tem uma skill dela que dá shield, tem uma skill que taca uma bolinha. É, a que taca a bolinha, acho que eu desvendei. Tem uma que ela taca um negócio, se o cara tiver com slow, ele toma... Daqui a pouco eu vou ler. Ó, Leona, ó, Leona, ó, Leona. Ó, Leona, Leona, não faz isso, Leona. Leona, não faz isso, Leona. É double kill. Dominei, dominei 100%. É, vocês não vão ganhar com essa Leona no time, não, mano. Sinceramente. Ai, funcionou. Uou. Só pipoquinha, eu sou gostosa, eu tenho piso na xeré. Mano, quer ser errado de quatro, é agressivo de pagar. Vai base, Leona, lá você enche a vida. Ó, Paulo Muzi vindo pra cima. Ih, sou bom. Tô pegando, tô pegando. É o wake da bagulho, sura. O cara fez o bagulho mal sem querer, tá? Só na intenção dos meninos lindos. O cara solou o dragão de Sejuani. Quem é esse? A nossa Elize tá comendo farofa no top. Solar o dragão de Sejuani é feio, eu sendo horrível. Mano, ocorre muita mais-valia com os suportes, tá ligado? O tanto que ele gera pro... Sim, sim. Tá na ponta do lápis, né? Vamos pegar esse cara aí. Mataram? Ah, matar eu mato, é só dar um ataque básico. Ai? Deixei que eu tô com Ignite na xeréca. Grave, vem pegar eu. Vem, Paulo Muzi, vem. Sou mais louco em todos vocês. Vamos embora. Feião pra esses caras, de verdade mesmo. Tá ficando horroroso. Pô, você já viu o Vasconha? É, a torcida do Vasco na maconha? Sim, muito diferenciado. Legal pra cara. O cara aqui, o cara aqui. Esse bicho tá... Esse tem rework? Pô, que momento eu dei pra descobrir que teve rework nesse cara. É o pior possível. Ai, meu Deus do céu, pô. Foi mal pra Deus. A câmera tá zoada? Não, mano, é que ela voltou com o microfone ligado, tá ligado? E eu tava, como a gente tava na trocação... Nossa, tem uma coisa de... Não tava conseguindo ver o chat, desculpa, gente. Espero que vocês me perdoam. Ah, perdoam. Quem ama, perdoam. Uai, cês não me ensina, lá. Depois do não, é assédio. Podia ser uma fala do Draven isso, né? Depois do não, é assédio. Depois do não, é assédio. Mata! Mata a aranha! Nossa, não vai matar. Mata a aranha, mata! Jesus. Morreu, Draven, morreu. Eu sou bom com esse champ aqui, viu? Depois do não, é assédio. Depois do não, é assédio. Ele falando isso, indo pra base. Depois do não, é assédio. PRTT tatua isso. Respeita as mulheres. Respeita as minas. Parece que você, João, a gente cringe, hein? Cringendo pra caralho. Ai... Vô minessa, hein? Tô fazendo nada. Cê tá... Ajuda, ajuda, ajuda. Não, relaxa. Eu vou solar esse cara. Ou não me chamo... Não é não, né, filho? O Malfit se diverte. Tá rindo à toa. Você joga de mal faz... Ih, já era. Entrou na mente do cara. Já era. Acabou. Barra o assustado. Pô, mano, eu queria ter assistido o Harry Potter pra entender essa rap. Mas é transfobia isso aí hoje. Ah, é. Saudade do Mose. Paulo Mose. Quero saber como eu engravidei minha esposa. Eu sou mais louco que... Eu sou mais louco que todos vocês. Podia ser uma fala do Draven também, né? Quer saber como engravidei minha esposa? Eu tô com medo desse Draven agora, mano. Ele mostrou pra mim que ele tem um bagulho doido ali embaixo das pernas dele. Ele mostrou a Glock de 30 tiros. Vem, vem. O Sudablim. O Sudablim. Vem, vem. Tá tendo confusãozinha. Mano, eu não sei... A minha ult... É, tá. Entendi. Mano, eu não sei o que que o Aurélion faz. Eu também não. Tô indo adivinhando. Eu gosto... Esse jogo é muito mais legal quando você vai descobrindo as coisas na hora, mano. Porque aí tem surpresa. Coisas que poderiam ser frase do Draven. Quem disse isso? Draven ou Jair Messias Bolsonaro? Quem disse isso? Draven ou Alan Turing? Mano, eu não sabia que o Alan Turing era tão pica. Porra, ele é um dos mais picas da história, esse pá, mano. Desvendou o mistério do computador 2. E ele previu, né, um negócio que eu esqueci. Ele previu os Simpsons, que previu um monte de coisa. Aqui pode fludar só mensagens positivas, amigo. Dia de fofura aqui na Bobolândia. Mano, eu tô só obedecendo aqui. Tô obedecendo uns bagulho que eu não sei se faz sentido. Ó, tem uma orelha aqui no bote. Tem quatro caras aqui. Vou tentar fazer isso rápido. Não, mas os dois aqui tão chorando pra mim. São dois... São dois... Bobalhão. Faz isso, por favor. Joga magia aqui. Joga magia aqui. Ô, Leona. Pelo amor de Deus, joga... Os caras... Ah, Jesus amado. Boa, 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 boa. Nunca ouvi uma arma que não carregasse os meus filhos. A minha ult chega ali? Não sei. Não vou ver isso agora, não. Ixi, 3-0. Eu não sei o meu range da minha ult, mano. Eu preciso entender. Ah, é bem rangeuda. E quando bate num aliado, ela aumenta, tá ligado? Ela dobra o range. Ó, e vou te falar uma coisa. Eu precisei da minha ult? Não. Então, os ruins são vocês. Sem nada pessoal, claro, né. Também não tô... Pode eu estar à toa. Ai. Ih. Meu Deus. Ih, foi mal. Ah, ele tem cleanse. Eu também não vi. Ah, e ele tá morto, tá? Nossa. Olha. Que choque potente. Ó, Draven, caiu sua torre aqui, viu? Aviso seu time aí. Sou ruim e putinha do Ezreal. Sou putinha do Ezreal. Gozou e peidou no Draven. Ah, não. Revivendo traumas. Que porra é essa? Isso aí é o ult do Aurelion? Esse bagulho gigante no mapa? Você viu isso? Esse Q dela, Kika? Sabe disso? É igual uma outra skill, tá ligado? Da Nico, que joga e faz... Na checa dela. Pega ele, pega ele, pega ele. Mano, tem que tentar mesmo, tá ligado? É. A vontade é se divertir. Se eu não tentar, quem vai ter história pra poder contar? Mas assim, se ele for base, essa torre aqui vai cair. Então. Mas assustou o cabra. Caralho, eu farmo muito. Que isso? Meu Deus. Caralho. Deus abençoe. Que isso, mano. Olha essa porra. O que ele tá fazendo, mano? Mano, não sei. Tá chupando nó de canudo. Mano, você tá com uma ult aqui nessa galera? Caíram na... Taquei. Tô indo, tô indo, tô indo. Vem pra mim. Gente, cês são ruins demais. É bom que vocês saibam disso, caralho. Tem que saber. Eu sou honesto e sincero. Puta que pariu. Cês são podres. Esse cara cheio de campeão que é só apertar R e não consegue, tá ligado? Vai tomar no cu. Ah, eu fico puto. Ah, não me irrita não, caralho. Tá perdendo com a comp do Montanha. Cheiro de buceta velha. Cheiro de xeré cantiga do caralho. Essa Lux é LGBT, jogou muito. Todo LGBT de Lux faz um estrago. É verdade. Olha eu chegando like a boss, de boa. Ele não praticando o coito. Vem cá, vem cá. Vem cá. Leia o peido enquanto goza. Ai, eu cancelei a ult dele, caralho. Muito sem querer. Boa, Malfite, quase morri. Quase? Pô, a Seraphine é muito bom jogar com os Champions de menos de 10 anos atrás, mano. Dá diferença mesmo. Acaba de Caitlyn. Caitlyn Jarvan. Como mais posso te irritar? É incomum, né? Eu paro com esses termos homofóbicos, o Malfite. Não tem mais espaço pra isso, não. Em 2000... 2K23? É bom parar com esses termos homofóbicos. É bom parar com esses termos homofóbicos. Ah, mano. Ah, que sacanagem a parte disso, cara. Que isso? O tempo atrás! Mano, eu ia fazer a play mais linda. Eu ia fazer a play mais linda, mano. Era a play mais linda, mano. Nossa, e era bonito. Você ia me salvar. Nossa, ia salvar. Ia matar geral. Mas não ia entreter, se fosse assim também. Boa, Malfite. Boa, Aurelion. Agora vocês dois morreram. Ih, tá um barão. Vamos fazer sim, viu? Fizeram mesmo. Jeová. O legal é que a gente não pode se comunicar as coisas que a gente vai fazer, tá ligado? Porque os caras estão assistindo. Meu pão com linguiça tá pronto. Mano, pão com linguiça é muito bom. Nossa, pão com linguiça é tipo o top 3 iguaria do mundo moderno, assim. O bagulho é fácil de fazer e tem um gosto inacreditável de bom. O cara, o nosso chat aqui alertou que eles estão crescendo e a gente vai perder. Não, eu já não imaginava que eu ia ganhar esse jogo. Os caras estão assistindo a live, mano. Os caras sabem onde a gente tá o tempo todo. É o mínimo. O mínimo que eles fazem é vencer. Essa Elise tá carregando hard. Será que eu posso falar isso? Ixi, amigo. Tá querendo bicar comigo? Eu, hein? Sequestrar o Ton, sequestar o Ton. Ele é meu amiiiig! A ideia era flechar pra cá, né? Mas não tive alcance. Opa, Aurélion, 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 Aurélion. Nossa, que isso, velho? O cara tá um tanque, viu? O que esse boneco faz, mano? Porra, até o Aurélion tá tanque, mano. Pior que eu peguei Ezreal e eu vi um monte de tanque, né? Uai, mas você ia fazer o quê também, né? Pegar Vayne? Poderia ser um boneco que dá dano em tanque. Tem alguns. Se pá. É, mas aí você não ia ter tido o early game glorioso que você teve. Draven? Cadê o Clint? Ah, não, achei muita coisa, acho. Mas quis garantir a kill. Ó, o Aurélion tá morto também, se pá. Morreu, morreu, morreu. Mano, ganhamos essa luta aqui. Hey, hello. Hello, perderam o molhão do... Ai, Rick, parece perigoso. Ai, eu não sei, Rick, eu não sei. Mort, temos uma aventura. Ah, eu não sei. Oh, Rick. Eu não sei. O que que nós faz? Eu não sei acabar jogo. Oh, Rick. Ai, eu não sei. Como é que chama aquele item que dá uma vida em área? Redenção, né? Draven dando linha na pica. Draven está trocando a tela de seu motogê. Faz carinho, fio. Faz carinho. Faz carinho. Cara, que porra é essa? Esse bicho fica cuspindo gelo de congelante. Ele é muito tanque, mano. Não tá certo isso. Mano, eu não soube jogar o jogo. Eu apertei os botão. Bom, o importante é se divertir. Ó, nós podia ter acabado o jogo aquela hora, é verdade. Mas o importante é se divertir. Mas o importante é a diversão, cara. Mano, que porra é essa que tá acontecendo na minha tela, tá ligado? Não, o Aurélio é realmente um campeão agora. Evoluiu. Evoluiu! Mano, eu não tô dando dano nos caras. Esse é o grande problema. Charada. É que os caras tão de placa gargolas. Plaques gargolas. Ai, que saco. Calma aí, Drevy. Calma aí, calma aí. Solei, hein? Solei o Drevy. Hum, tá muito forte assistindo. Tem que nerfar. Nerfar! Tá tudo bem. O importante é se divertir. Pô, por mim tá tudo ótimo. Que é depois do bem, né? É dos mesmos criadores, mas é evolução. Dos mesmos criadores de estou bem. Dos mesmos criadores de estou bem. Estou ótimo. I, 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 i. Mano, acho que se a gente puxar top... Vamos aproveitar que o cara tá morto, velho. Pelo amor de Deus, ele não tem ult. Ah, que que é isso? Ah, que susto. Chequei que era poder. Sem ult, malfecto. Eu tenho o Klinci. Mano, o dragão é nosso, pelo menos, tá ligado? E eu acho que a gente ganha isso aqui ainda. Ah, droga. Tô te ajudando. O Leon é Iron, guys. O Leon é Iron. Por que esse dragão cai, cê sabe? Boa. Flash e ult. Ixi, trolei, trolei. Será que eu trolei? Apertando todos os botões. Apertei muito o botão, velho. Ah, cê tá morto? Morri, morri. Fuck. Fuck. Fuck, man. Tô mortinho da Silva. Aí, vai dar noise, vai dar noise. Fala que tem que quebrar o Nexus pra ganhar. Se tivesse outra maneira. Taquielo, mano, acho que é o meu primeiro jogo, esse aqui. Nem na season passada eu joguei. Olha isso aqui, ó. Roubei tudo. Mano, mata o cara, mata o cara, mata o cara, mata o cara. Boa. Mano, que buceta. Moleque, fiz muita coisa aqui, mano. Não é possível que ninguém mais morrer. Tô vivo. Caralho, agora eu joguei. Ah, ainda vai dar errado isso, mano. Tá muito zoado. Por favor, meninas, ganhe, hein. Ganhe a luta, por favor, meninas. Obrigado! A vida sorriu pra mim. Tiltando os comédias por onde passo. Tiltando os comédias por onde passo. É só uma boa frase pro Drever. O cara joga de Sejuani e perde. Como é que pode? É bem facinho mesmo parar pra pensar. Você pode parecer louco, mas o que eu vou dizer? O cara joga de Sejuani.